Florianópolis, sua linda! Cada vez que eu olho, eu amo mais, eu admiro mais, né, Julia? Florianópolis, parabéns, querida! É teu aniversário! Estamos aqui eu, Dona Maricotinha, e a Julia Sonsini, duas manezinhas pra te dar parabéns, tá bom? Né, Julia? É, claro! Essa fofa linda aqui, ó! E a gente quer dizer pra ti assim, Florianópolis, querida, que nós, manezinhos, né, Florianopolitanos, possamos cada vez mais cuidar de ti, te amar com carinho, mas amar mesmo! Não deixar assim que nada aconteça, que seja assim um lugar maravilhoso como tem sido, que nossos turistas sejam bem-vindos, né? Nossas praias estejam limpas, e os governantes, por favor, querido, vamos olhar pra nossa ilha, pra nossa Florianópolis, com aquele olhar mesmo de cuidado, tá? Sem falcatrua! Êêêê! Vamos fazer bonito, vamos fazer com que essa cidade seja cada vez mais gostosa, mais admirada e mais amada como ela já é! E olha, e eu, como eu tô aqui do lado da Julia, não poderia deixar passar essa oportunidade, né? Pra gente cantar o hino, o hino de Florianópolis, o Rancho de Amor à Ilha. Vamos cantar, Julia? Vamos! Tu começa porque tu sabes o teu tão, né, qual é o tão, eu não sou muito boa de tão, e eu fico aqui só do teu ladinho, fazendo beque, beque! Um pedacinho de terra, perdido no mar, um pedacinho de terra, beleza sem par, Ilha da moça faceira, da velha rendeira tradicional, Ilha da velha Figueira, onde em tardes fagueiras, Vou ler o jornal, tua lagoa formosa, ternura de rosa, Poema ao luar, cristal onde a lua vaidosa, cestrosa, dengosa, vem se espelhar! Viva a nossa querida Florianópolis! Um beijo nosso, né, Julia? Vamos fazer juntinho?